Nascemos com o compromisso de transformar o Centro-Oeste Mineiro por meio da educação. Nosso primeiro curso, o de Ciências Contábeis, nos fez crescer tão rápido que em três anos passamos a oferecer sete cursos e nos tornamos referência na região. Com nossa gestão diferenciada, focada na satisfação da comunidade acadêmica, comprometida com o sucesso dos estudantes e na realização dos professores, transformamos a vida de nossos alunos. Desde então, a Faculdade Hales de Bom Despacho forma profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado e da vida. Mas o sucesso não veio por acaso. Construímos aqui a primeira sala de metodologias ativas do país. Um espaço para revolucionar as relações entre aluno, professor e conhecimento, inspirado na experiência de renomadas universidades internacionais. Hoje somos a maior e melhor faculdade da região, recentemente aprovada como centro universitário pelo MEC, mas queremos crescer ainda mais e oferecer o que há de melhor para nossos alunos. Por isso, a Faculdade Hales agora é UNA, contando com a força da ânima, um dos maiores grupos educacionais do país e uma das melhores empresas para trabalhar. A UNA chega em Bom Despacho para trazer ainda mais desenvolvimento profissional e pessoal para nossos alunos. Cada vez mais, eles poderão vivenciar a relação com o mercado de trabalho e a busca de novos caminhos para a carreira. Essa união fortalece ainda mais a nossa presença em Minas Gerais. Agora vamos juntos proporcionar ambientes capazes de inspirar e transformar o país pela educação.